Fala com o Retor de Móveis, Franklin Delos falando pra você. Mais um vídeo da nossa série de vídeos, Fala com o Retor. E hoje eu quero falar sobre o seguinte, você assume a responsabilidade pela sua trajetória de vida ou você espera que as pessoas digam o que você precisa fazer? E muitas das vezes, quando eu falo essa frase, você acha até um pouco forte, Franklin, eu assumo a minha trajetória, eu sigo o meu caminho, mas será que realmente em todos os pontos da tua vida você consegue escrever a tua história? Porque todo ser humano, tá? Eu tô falando isso com base em algumas experiências que eu passei. E todo ser humano, até eu mesmo, muitas das vezes, a gente acaba se pegando nisso em esperar que o outro direcione o que você precisa fazer ou qual a decisão você precisa tomar. E tomar decisões, muitas das vezes, você é o gestor da tua imobiliária, você é o corretor autônomo, e muitas das vezes, quem toma as decisões do que fazer e de quando fazer é você. E ontem eu tava vendo um vídeo e o cara comentou uma coisa muito interessante. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não tive tempo. E a única coisa que você precisa entender é que se você não está tendo tempo pra aquilo, aquilo não é interessante pra você. Porque tudo que você quer fazer e que você precisa fazer, e o que você faz é o que é importante pra fazer. E muitas das vezes a gente se pega na seguinte questão, a gente sabe o que é importante ser feito, mas a gente acaba procrastinando, porque o nosso cérebro foi treinado pra fazer pequenas coisas primeiro e depois fazer outras. E quando a gente, voltando pro contexto inicial, quando a gente para e é direcionado, e pessoas que estão próximas a nós acabam nos, não persuadindo, mas nos direcionando de alguma forma, seja chamando pra fazer um atendimento, chamando pra fazer uma ação, chamando pra ver um novo conteúdo, você está sendo direcionado, você está sendo agenda de outras pessoas. Mas o que é que você quer? Qual a tua meta de vida? O que é que você está construindo durante a tua história? Será que essas coisas que você faz todos os dias, está construindo de fato a história que você quer construir? E eu falo isso, quando eu falo de é melhor assumir a responsabilidade ou ser direcionado, eu falo isso porque o ser humano, o ser humano, ele se sente mais confortável quando a responsabilidade não é dele. Imagine se eu chego pra você e te faço uma pergunta que pode mudar toda a sua história, a depender da situação, por exemplo, eu tenho uma decisão muito importante pra tomar, e eu te pergunto o que fazer. Automaticamente a tua resposta vai assumir uma responsabilidade sobre a minha ação, e você vai se sentir desconfortável em me responder isso, ou até mesmo vai tirar seu corpo de fora da situação. E é isso que eu quero levar você a entender e a observar. Quais ações que você está tomando? Você está assumindo a responsabilidade sobre a sua história, ou você está deixando os outros assumirem isso? Então essa é a dica de hoje, espero que tenha ficado claro, espero que você pare agora, nesse início de dia, e analise o que eu estou fazendo. Eu estou construindo um negócio que lá na frente eu vou poder desfrutar, eu simplesmente estou executando funções, ou executando coisas que talvez não me dará um conforto no futuro. Essa é a dica de hoje, eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.